Ele é um grupo extremamente violento, né? Eles atraíam a vítima pra casa de um dos investigados, ele tem um bar ali no fundo da casa dele. E de forma covarde e cruel, eles acabavam agredindo as vítimas violentamente com golpes de marreta, golpes de faca, até que elas viessem a óbito. Quando elas vinham a óbito, eles colocavam essas vítimas num veículo e abandonavam em um local ermo e atiavam fogo nas vítimas. Delegado, e tudo relacionado a tráfico de drogas? Exatamente. Todas as vítimas que foram assassinadas, elas tinham envolvimento de alguma forma com o tráfico de drogas. Ou eram devedores, ou eram integrantes de grupo rival, ou até mesmo uma integrante do grupo que eles acabaram matando em razão de uma desavença dentro da própria organização criminosa. E eles tinham até um nome específico, né? Que era a tropa do baiano, justamente o nome do baiano, que é o preso que está lá em Goianira. E eles faziam, tocavam terror, inclusive, nos moradores desses dois setores em específico na região norte. Exatamente. Todo mundo que eles, que contrariavam, que de alguma forma advertia eles com relação ao tráfico de drogas, eles ameaçavam, eles até chegavam a agredir esses moradores, né? Para que eles continuassem ali com a sua atividade criminosa. E como é que foi essa parceria com o grupo de investigações lá de Trindade? A gente começou a investigar os fatos a partir do primeiro homicídio em outubro. E em dezembro teve um outro homicídio, onde o corpo foi abandonado com as mesmas características dos nossos homicídios lá na cidade de Trindade. Aí, dessa forma, a gente compartilhou algumas informações e que culminou com a operação de terça-feira e a prisão desses cinco indivíduos. Doutor, só para a gente encerrar, mais pessoas estavam na lista? Não chegamos a verificar ainda todo o material apreendido, mas isso era analisado posteriormente. Olha, obrigado pelas informações, viu Fred? A polícia começou a montar o quebra-cabeça justamente pelo fato das pessoas serem conhecidas umas das outras, né? Serem amigos e também o modo como elas foram mortas. E isso começou a incomodar, inclusive, a polícia que fez o quebra-cabeça e chegou, então, a essas pessoas. Cinco foram presas e o baiano, o sexto investigado aí, já está preso lá no presídio de Goianira.